E aí galera do Cultura da Ação, há quanto tempo que a gente não conversa com vocês, né? E aí galera, eu sou o Carlos de novo, Machado, eu sou o Lex, eu tô meio sumido do canal porque muitas paradas acontecendo, muitos problemas, a gente viajou também, a gente teve na Europa, mas não gravou muita coisa nenhum. E é gata, é gata, é gata, é gata, é gata, é gata, e é isso aí, Cultura da Ação, estamos de volta aí, vamos falar do que? Tô muito cansado hoje, vamos falar de coisas que eu vi, né? Ele tá cansado, então eu vou falar de coisas que eu vi, coisas legais que passaram no cinema, vamos falar de tatuagem, ó, fiz tatuagem nova. É, mostrou muito aí. É Electra, gente. Enfim, esse vídeo eu vou colocar, esse vídeo foi feito no Cadar, no Cadar que fica lá em Botafogo, perto da, uma galeria perto da Casa de Vídeo, foi o Bruno Timbor que fez, fez Electra no meu braço. Esse vídeo eu vou colocar pra vocês verem aí, mas eu tenho que colocar porque a memória do celular tá acabando, né? E não vai dar pra gravar muito. É, vamos falar de quê? Bom, ontem podia falar sobre mudança, como as mudanças são ruins e outras são boas. Isso é filosofia, né? É, pô, acabei de mudar, tô morando longe pra caraca agora, tô treinando, tô quase assaltado de novo ontem, eu acho que eu até, essas porras, mano. Tu acha que eu saí correndo quando o maluco sumiu de vista? É que tu tem cara de bobo, bandido olha pra você e ó, mané, cara de mané, cara de mané, entendeu? Ah, eu subi no estreante ano que vem, menos fiz isso, vou conseguir. Quem quiser ir lá me ver passar vergonha, pode ir lá. Mas o que a gente pode falar? Estrela da Semana, o que que tu viu aí? Ele é o único cara que assiste filmes aqui. Vamos lá, vamos lá, o que que eu vi de legal? Eu vi Tartaruga Ninja. O dois, né? É, o segundo filme da Tartaruga Ninja saindo das sombras. Cara, é aquela coisa, né? Pra quem conhece a história da Tartaruga Ninja, eu aconselho vocês a acompanharem a história da Tartaruga Ninja. É muito fácil, tem a Nickelodeon pra isso, né? Eu gosto do Bob Esponja. E tem como baixar os episódios que passam na Nickelodeon, né? Tem várias séries, essa já é a terceira ou quarta série da Tartaruga Ninja. Temporada? Não, não, não. Temporada tá na quarta, na série da Nickelodeon. Mas houveram várias séries desde a década de 80, né? E, sei lá, vamos começar pelo filme. O filme, ele é muito simples, assim. O filme parece a Tartaruga Ninja da década de 80, né? Que você não tem muita razão das coisas assim, entendeu? O que é o grande inimigo? O grande inimigo continua sendo o destruidor. Eu não sei porquê, o destruidor tá com a cara dele limpinha, não tá queimada. No primeiro filme ele aparece com a cara queimada, entendeu? Tem aquela garota que fica ao lado dele que, tipo assim, não se diz que ela é a Karai ou não. Tem plástica a ele. Karai que é a filha do... mas ele fez plástica dentro da prisão. Isso vai saber, né? Então, ele sai, ele é resgatado pelo clã do pé, pelo FUTININJA. Uma coisa que eu achei interessante, assim, que no primeiro filme, eles mostram os FUTININJA com arma e metralhadora, pistola. E nesse filme eles abandonam isso, graças a Deus. Afinal de contas, eles são ninjas, então eles lutam... Não vai lutar com a pistola, com a arma... É, eles lutam com a espada, com armas de ninjas, né? Isso eu achei legal. Aí resgatam ele. A cara dele não tá queimada, tá limpinha. Plástica na prisão. E aí surge o Krang, né? Não surge a nação Krang, surge o Krang, que é uma coisa muito do desenho da Tartaruga Ninja da década de 80. E na verdade você só tem um Krang. E isso já foi mostrado tanto no quadrinho como nos desenhos e tal, que na verdade o Krang são uma nação Krang, um planeta Krang, né? Eles têm uma complexidade dentro da história deles. Na década de 80 você via apenas um Krang, né? Com o seu tecnódromo, né? Que ele quer trazer pra cidade, pra dominar o mundo, né? Ele traz um outro tipo de mutagênico. Eles esquecem aquele mutagênico que apareceu no primeiro filme. Que é o que deu a origem achatada grande. É, que foi inventado a princípio pelo pai da April, mas tipo, o mutagênico é uma coisa que vem em dois Krang, né? Eles já acertaram dentro dessa colocação na história. O filme é melhor que o primeiro ou não? Cara, é tão legal quanto, é tão legal quanto o primeiro filme. Tá gravando aí, você tá vendo o númerozinho, né? É tão legal quanto. O filme é um filme legal, assim, porque, pô, tem aquela toda a ação. Eles discorrem bem nas personalidades das tartarugas, entendeu? Tô tentando achar os pontos positivos, assim, né? E os negativos do filme? Ah, os negativos eu já falei, cara. Os negativos é porque você não tem toda a complexidade da história. A história, ela tem uma história de vingança anterior do Amato Yoshi, né? Que é o Splinter, com Orokusaki, que é o destruidor. Eles se conheciam antes, entendeu? No desenho, eles se conheciam antes, na atualidade. No quadrinho, por exemplo, uma história de reencarnação, que vem desde o Japão feudal. Eles são inimigos, gente, sempre. Mas o filme não fala nada disso, vocês esquecem isso. Se você quiser ver toda essa complexidade, você pega os quadrinhos da Tartaruga Ninja. E vai ler. Você assiste na Nickelodeon, entendeu? Você baixa os episódios da Nickelodeon que você vai ver uma história muito mais complexa, entendeu? E isso tira até as pessoas. Se você fala, por exemplo, com um cara que curte cinema. Tem galera que curte cinema, que eu conheço. Ah, pô, eu fui ver Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja. É bobo. Então, se as pessoas não sabem que aquilo é uma história muito complexa, entendeu? É uma história de personagens, sabe, que tem uma complexidade. Tem toda uma filosofia oriental ali. O bustido é passado pelo Splinter pra eles e tudo mais. Mas é um filme legal. É um filme bacana, tem uma ação. Parece a Tartaruga Ninja, década de 80. O bebop rock set. Parou ou não parou, né? Não sei. Deu um pause e voltou. Não, não pausou. É porque tem a voa e voltou. É porque esse lá tá cheio. Não tá gravando. O número não tá andando? Tá. Então, a gente já foi passar a maior parte do vídeo falando se o celular tá gravando ou não. E só viu isso aí só? Hã? E só viu isso aí só? E não é aquele de terror lá que tava lá? Ah, eu não vi Invocação do Mal, né? Eu não vi ainda Invocação do Mal. E também não vi o Truque de Mestre ainda. Cara, o primeiro Truque de Mestre foi muito foda. Eu me amarrei nesse filme. É bom, é bom. É um bom filme. Eu vi no Telecino Pipoca, cara. Tem o Marcos Rúfalo. Cara, sabe o filme bom que eu vi ontem? Não sei se você já viu um tal de Projeto Almanac. Pô, é excelente esse filme. Cara, que filme foda. Esse filme é excelente. Esse filme é excelente. O pai do moleque, pra quem não assistiu, deixa instruções escondidas na casa dele e ele construiu uma máquina do tempo. Só que, caralho, é tipo assim, é a mesma coisa do Efeito Boboleta. Ele muda uma coisa e altera a outra. Efeito, causa e consequência. É causa e efeito, na verdade. É, causa e consequência, causa e efeito. É, causa e consequência. É muito bom. Muda muita coisa e dá muita merda. Pior que nunca muda pra melhor. E até me lembra um pouco, porque esse filme é a produção, o Efeito Boboleta, o Projeto Almanac, ele é a produção do Michael Bay, que também é o produtor da Tartaruga Ninja, né? Dos dois últimos Tartaruga Ninja e também do... Agora tá ele, agora foi. Dos últimos Tartaruga Ninja. Só tá escuro, olha só. E do Transformers. Aqui você aparece. É, mas tá foda só, né? Vamos gravar de óculos escuros agora. Eu não trouxe, eu nem sei se eu tô com de óculos escuros, mas vai desse jeito mesmo aí, não é isso aí. E o Michael Bay, ele tem a tendência de estragar os filmes, né? Mas como o Projeto Almanac não era um personagem já consagrado, que tinha uma história... Ele podia fazer o que ele queria. Entendeu? Ele não estragou e ficou um filme muito bom. Ficou muito foda, né, cara? É um filme muito legal, aconselho ver o Projeto Almanac. Agora a gente não grava muito tempo, tem coisas anteriores aí. Teve a Alice... E aí já aconteceu muita coisa. Teve a Alice, Alice Através do Espelho, que eu particularmente não gostei muito. Achei um filme que não traz muito a questão da fantasia. Eles esquecem muito a questão do hospício, entendeu? Que é o link da realidade com a fantasia, que a Alice vai pro hospício. Ficou uma parada muito rápida no filme, assim. Não souberam aproveitar, né? É, não souberam aproveitar. Eu gosto da música da Pink, que ficou muito boa, a música da Pink. Com um clipe bem legal, vale a pena assistir. O clipe... Ah, era um tesão, mano. Eu vi... Na época eu era mais novo, eu acompanhava. O marido dela aparece no clipe, que é o cara de moto, né? Eu nem sabia que ela tinha marido. Eu não sabia que ela era gata. Com um cara que faz moto, moto ex, né? Ela é meio maluca, né? Tu olha pela cara e tu vê que ela é doida. Tipo, o sexo deve ser demais. Cara maluca é sempre melhor, mano. A gente pode falar isso no vídeo? Pode, pode falar isso no vídeo. Ah, vai pra internet, gente. Pode tudo. Então eu vi a Alice, o que que estreou mais, cara? Assim, nesse período assim... Cara, a gente tá meio perdido que esse vídeo foi meio assim, ó. O X-Man foi legal também. Eu vi o X-Man. Vicente, viu o X-Man? Vi, viu o X-Man. Foi bacana. É, bacana. Eu acho que o X-Man, ele melhor do que os Vingadores, trata os personagens um pouco mais fiéis do que foi escrito, né? É aquela coisa, essas histórias já foram escritas, desses heróis já foram escritas há muito tempo. Década de 80 foi criado o X-Man. Os Vingadores, você tem, por exemplo, Capitão América, que é desde a década de 50. Entendeu? Mas eles não tratam bem os personagens, assim. Eu acho que no X-Man eles conseguem trazer um pouco melhor, assim, a explicação das origens. Não é perfeito, assim, mas é bem mais real. É mais próximo, mano. É, bem próximo aos quadrinhos, assim. Tu chegou a ver que... Eu não sei se tava no quadrinho do X-Man agora, eu não acompanho, tava vendo, eu sou como é nerd, que agora, tipo assim, dentro do X-Man, que era uma nova saga de mutantes, que é o Meta-Humanos, que o que deu vida a eles mata os mutantes do X-Man, que é tóxico. Não, não lembro. Eu vi isso no canal do iNerd, cara. Tá, assim, eu devo estar muito maneiro isso aí. Eu acho que vou começar a ler, eu aconselho vocês a começar a ler também. A história do X-Man é bem complexa, assim. Não, porque, tipo assim... Geraram várias outras equipes, entendeu? Tem os novos mutantes. Então, é que rolou uma treta aí que eu não lembro direito a explicação. Não sei se foi vendido ou pararam de produzir quadrinhos do X-Man. Eu acho que a gente travou. Travou. Ah, não. Agora a gente voltou. É. Esse vídeo vai ficar estranho, né? Vai. Mas eu acho que ele vai ficar estranho. Aí, tipo assim, pararam de fazer quadrinhos do X-Man e queriam começar uma nova. Só que aí dentro da história do X-Man, que eram os meta-humanos. Como se fosse uma nova raça que aparece no mundo do X-Man. Bacana. E o que deu vida a eles, acho que é meta-humanos o nome mesmo. Mata o pessoal que tem o gene X. O gene de mutantes. É tóxico a eles. Bacana. Então é como se fosse pra eliminar os mutantes e deixar essa nova raça de meta-humanos. Eu acho que já até começou esse quadrinho. Tá até rolando aí que eu não comecei a ler. Pô, a gente podia falar sobre anime, né, cara? Eu tô vendo vários animes agora. Vamos falar de seriado. Você não curte anime. Essa semana vai estrear o Arrow, né? Pra galera que gosta. Na verdade, a Warner, ele é atrasada em relação aos lançamentos, né? As séries. Tipo assim, a temporada nova do Arrow já começou há mó tempão, que é a quarta temporada. Mas só vai começar a Warner, pra quem gosta de ver dublado, né? Pra quem gosta de ver dublado, eu não vi. Eu vou ter que parar no banco, né? Pra pagar contas. Nós pagamos contas. Nós somos seres normais. Vocês veem a gente, nós somos super seres que não precisam comer. E acabou. Ih, já era. O que que tá escrito aí? Temperatura está subindo. Se continuar, subir o aplicativo. Temperatura. Mas tá ligado o ar-condicionado, caralho. Não foi nada pra temperatura subir. Incrível que nesse fim que tá o Rio de Janeiro, a temperatura do celular tá ficando muito quente. Então, melhor a gente encerrar direito, senão vai... Não, quando eu estacionar o carro ali, pra pra lá do banco, a gente encerra. Então, o Arrow que estreia essa semana, DC Legends of Tomorrow já acabou. Foi legal, assim, o final. Eles conseguiram matar o Vendor Savage, né? Eu acho que talvez ele até volte, mas conseguiram matar o Vendor Savage. Ele não era... O Flash terminou. Terminou como? Como é que terminou o Flash? Vamos lá. Olha o spoiler. Ele... Não, mas já acabou, assim. A galera que baixa... Pra quem tá assistindo ainda. É, quem tá assistindo ainda, mas eu acho que o último episódio não passou. Não, o Warner já passou. Ele travou de novo. Será que tão ouvindo a gente? Talvez esteja ouvindo. Vamos lá. Ele conseguiu matar o Zoom, né? Já tinha. Ele conseguiu matar o Zoom, né? E... Ah, ele consegue matar o Zoom, né? É o professor dele lá? Aquele cara que tava... Não, o Zoom... Não, aquele professor que era o Wells, né? Ele era o Flash Reverso. Era o Flash Reverso na primeira temporada, né? O Zoom era o cara que se passava como o Flash da Terra 2. Que é aquele Flash que usa o uniforme antigo, capacete, entendeu? Só que, na verdade, esse Flash, né? Ele tava preso dentro lá do laboratório do Zoom, entendeu? Ele assume o nome dele, né? E ele era o sósia do pai do Flash. O Zoom mata o pai dele, né? Mata o pai dele. E no final da série, ele simplesmente volta pro passado e resolve salvar a mãe. Isso que eu não entendi direito, toda essa questão. Porque, na verdade, eu acho que ele aprendeu que ele pode voltar pro passado, mudar as coisas e criar fragmentos que não vão mudar o futuro. Vão mudar futuros alternativos, entendeu? É tipo assim, não sei se vocês assistiram de volta pro futuro, mas se você volta no tempo e muda outra coisa, quando você... a realidade é alterada. É aquele efeito da causa e efeito. Vai evoluindo com outras coisas. Sim, mas no Flash isso é diferente. No Flash ele consegue voltar... Sem alterar a realidade onde ele estava. Ele cria futuros alternativos. Então, essa é a parada de voltar e mudar alguma coisa no tempo. Ele cria futuros alternativos, entendeu? Mas em outras... ele cria realidades alternativas. Em outras... realidades diferentes. Em realidades diferentes, exatamente. Mas aí ele pode escolher pra qual delas ele pode voltar depois. É... é... através da força da aceleração. É igual o Zoom, só que o Zoom ele não é rápido. Ele... ele pula as dimensões correndo. Parece que ele é rápido, mas ele atravessa as barreiras dimensionais. Exatamente. E o Flash vai até a dele. Agora dá stop aí que a gente vai parar nessa vaguinha bizarra aqui. É stop ou pause? É stop, pause. Pause, stop. Pause. Stop.